A gente não está na rede, para as trovas, para uma competência aceitar, aceitar só da disciplina. Porta! Não me será abrir. A gente não está querendo fazer isso. A gente está querendo manter uma companhia só dentro da telecomunicação. A gente não gosta, a gente sabe, a gente está com a Electra, a gente está com a Electra só tem. A gente atende, 8 dias aí passando, algum inversionista, não está na corsoa aqui ainda, não quer a parte do governo para vir com companhia de água e eléctricidade. Ou se quer a eléctricidade, não mais água. A gente não quer a eléctricidade, não está instalado, não tem roupa, espaço, mas não está com a supply, não tem a corsoa mesmo. A gente não tem a botinha aqua eléctrica na outra banda, na UNA, na Buda, na Kiko, não tem a botinha, não tem a botinha, não tem a botinha, não tem a botinha, não tem a botinha. Então, é com a porra, a tecnologia vai delante, mas não vai ficar com a gente, não tem a botinha aqua eléctrica também, é por aí, não tem a botinha, para dar mais competência. Mas, tem a botinha político, não tem continuedание. Tem a botinha político atrás das companhias deby kwam. Pronto, vamos dizer que tem põe político atrás das companhias. Up ás, água e elétrica, k-rouil, cúlte-roz. Não tem, não , tem, não tem, não. Onde não é, onde é ovo de ouro, com a UTS, com a propriedade do povo, com a propriedade do povo, com a UTS do povo, com a Cirol do povo, e aí o momento que há um tema, é o derrubar, é o truque de água, então o ministro Bende. Não tem parte estratégica, não tem parte de uma placa, não tem parte de uma placa de 10 anos, de 55 anos para sacar sua placa. Até a qual é que há de banco, de consórcio, de banco local, de R$ 350 milhão para entrar. Um plano de R$ 20 milhão, de R$ 25 milhão para entrar. Mas até lá, no UTS também. Para o UTS está interessado com quem está. Quanto é que está? R$ 25 milhão, R$ 100 milhão. O UTS está aqui no local. Põe o top. Então, para o UTS é possível competir com o digital. É uma coisa romana. Até a minha vida é duro. Então, a minha vida é de 631, 3522. A minha vida é de 12 milhão. E como é que está? E como é que está? É bom aqui. Servicio. Agora, para uma companhia de utilidade. Aqualectra, UTS, whatever. Servicio da papia. É uma exclama. Você não quer dizer uma exclama. Você não quer dizer uma exclama. Você não quer dizer uma exclama. Tempo de gas. Bom de gas. Tempo de paga, ué. Tempo de paga. 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 Agora, o senhor, R$ 100 milhão. O diretor. Ele dobra sua camisa. Ele subiu dentro. Ele vê o que está passando. Até ele põe a cana. É com a direita. É com a direita. Com a direita. Vamos para o comercial. UTS está. Tempo de direita. É o serviço. Mostro. Que história doéramos camisa. Em botar imperial. Exverse no Solo Vimiento. Points sobre vindo. Tempo de direita. Homem. Dep busso doر de paga. O caracelo Komm nutritivoou, Agora, por favor. Tempo de direita. Tempo de direita. тер Initiato h duesillinghi. Transcrição e Legendas Pedro Negri